Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras, assessores, deputados, deputadas. Deputado subtenente Bernard, deputada Franciane, deputada Mônica. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde, Jari. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Dino. Deputado Coronel Jairon, sempre elegante. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputado Alexandre Freitas, de Gravata. Deputado Márcio Gualberto, deputado doutor delegado, Eliomar Valdeque. Jair Bittencourt, Valdo Seaza. Aí sim. Vamos à pauta. Deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, eu dou uma boa tarde a todos. Não é uma boa tarde, vou dizer boa tarde, porque infelizmente os fatos vêm acontecendo. Lamentável o que aconteceu em Duque de Caxias. E eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito aos colegas. Perdemos dois policiais. Estavam combatendo ali na cidade onde eu moro, no resíduo. Conheço bem aquela região. Já tive dois problemas complicados ali. Eu gostaria de pedir ao senhor, em respeito aos dois cabos, dois guerreiros que perderam suas vidas. Por gentileza. Presidente, se eu defer, pedi de vossa excelência. Vamos a um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 64.67 de 22, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 05 de 22, que extingue o sétimo ofício de registro de distribuição da capital e o terceiro ofício de registro de distribuição de Niterói, regulamento da aplicação do artigo 7º, caput e parágrafo único da lei 9.492, de 1997, do artigo 14º e parágrafo... Artigo 14º, caput e parágrafo do provimento CNJ 87, de 2019, no âmbito dos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, legislação constitucional complementar e código de orçamento, para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tendo em vista que o presidente Chico Machado, apesar de ainda não escolhido, não estar presente, vou emitir o parecer. Projeto de lei 64-67, de 22, de autoria do Poder Judiciário. O parecer é pela constitucionalidade com quatro emendas. Todas as emendas, senhores presidentes, é para correção de redação. E a emenda número 4 é tirando a revogação genérica. Então, parecer pela constitucionalidade com quatro emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência, forma final de redação. Pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos, deputado Alexandre Freitas. Pela comissão de orçamento, deputado Eleomar Coelho. Presidente, favorável, parecer. Imagina eu, hein? Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 6342-A de 22, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, considera patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo Escola de Samba, Imperatriz Leopoldinense. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em cerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, o projeto de lei 1566-A de 16, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre as condições de apresentação de ofertas de produtos e serviços ao consumidor, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 6065-A de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado, Rio de Janeiro, o Dia Estadual da Juventude da Assembleia de Deus. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de lei 175-2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 2.271, de 22 de junho de 1994, para instituir a campanha permanente de prevenção e combate às doenças, às doenças sexualmente transmissíveis do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de assuntos da criança e do adolescente, e do idoso favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Lucinha, Rosane Félix, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão, única projeção é a resolução 942. Projeto de resolução 942, 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor André Vaz, presidente do Grêmio Recreativo, Esportivo e Social Acadêmico do Salgueiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Abstenção, Marta Rocha. Projeto de resolução 1461, 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o prêmio Dandara à porta-bandeira Vilma Nascimento. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Projeto de resolução 1474, 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia e André Siciliano. Concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro, abrigada de infantaria paraquedista. Paraquedista. Por ordem, presidente. Seguida. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A senhora quer discutir, não? Não, eu quero oferecer a la colta. Não, é. Ao final eu ia... Por favor. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Samai. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Com a abstenção da bancada do pessoal, presidente. Obrigada. Republicar com a autoria da deputada Alana Passos. Projeto de resolução 483, 22, de autoria dos deputados. André Siciliano, Marta Rocha Luz, Paulo Luz, Flávio Serafini, Eleomar Coelho, Jari de Oliveira, Renata Souza, Franciane Mota, Dionísio Lins, Giovanni Ratinho, Bebeto, Max Lemos e Valdeque Carneiro. Concede medalha tiradente, seu respectivo diploma, ao ministro do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre Moraes. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas. favorável. Em discussão. Para discutir. Vamos anotar quem vai discutir aqui. Questão de ordem, presidente. Um instante, por favor. É o Kinoploch, Alexandre. Márcio Gualberto. Só registrar, presidente, a presença aqui da deputada estadual eleita, Dani Balbi, aqui conosco hoje. Alexandre Freitas, Valdeque Carneiro. Para discutir, ele é o Marco Coelho e André Siciliano. Deputado Alexandre Kinoploch. Então, dá boas-vindas aí para a deputada presidente. Deputada Dani Balbi, seja bem-vinda. Vem aqui me dar um beijo, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos que estão nas galerias. Bom, talvez ainda seja um dos poucos lugares que nós possamos falar sem ter a censura. Óbvio que censura só para aqueles que pensam diferente das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Eleitoral. E também pelo Supremo Tribunal Federal. Seria louvável uma medalha a um ministro ou uma ministra das instâncias superiores da nossa justiça se o trabalho fosse feito de forma, talvez, sem nenhuma crítica ou até irretocável. Mas não é isso que nós vemos no STE e principalmente pelo seu presidente, ministro Alexandre de Moraes. Ministro esse que presidiu a nossa eleição, que tinha como dever zelar pela nossa democracia no que tange ao mais sagrado no que nela tem, que são as eleições gerais. E o que nós vimos foram diversas estranhezas. Estranhezas essas no pleito. Onde? inserções criticadas e contestadas pelo Partido Liberal. Não foi dado a eles o direito de investigação, mais do que isso, quase uma condenação ao PL. Inúmeros direitos de resposta ao então candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E depois, uma avalanche de ações tirânicas e mais do que isso, ações estranhas. Censuraram a mídia, como a Jovem Pan. Onde, pasmem vocês, a Jovem Pan tinha que dizer que o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em três instâncias. E aí, vamos lá, a decisão do STF não descondenou. Apenas disse que ali não era o foro apropriado, o foro de Curitiba, do Paraná, e mandou para outro, não descondenou. Mas, enfim, a Jovem Pan deveria dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi condenado. Depois, censurou diversos jornalistas da emissora. Se não bastasse parlamentares, se não bastasse empresários, e por aí vai. Então, dizer que essa eleição teve total isenção e transparência, eu tenho minhas dúvidas. E ontem ou anteontem, o então professor doutor Marcos Sintra, porque postou uma simples mensagem. Eu gostaria de mais investigações, porque tenho desconfianças do pleito. O professor Marcos Sintra teve em sua casa a Polícia Federal. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui ao deputado Márcio Galberto, deputado Anderson Moraes, Alana Passos, Felipe Pobel. Se o relatório que foi divulgado pelo Exército Brasileiro, disser que há indícios de algumas não conformidades. O Exército não compete o Exército julgar, apenas está ali como um parecer técnico. Se esse relatório disser que tem algumas não conformidades. Pergunto eu, a Polícia Federal aparecerá logo no dia seguinte, cedo, na Casa do Ministro da Defesa? Ou ainda dos técnicos do Exército Brasileiro? Então, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que aqui a gente não está julgando. E isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, até aqui com o meu querido amigo Márcio Galberto, que a gente não julga pessoas e não parte para a pessoalidade. Estamos julgando aqui méritos formados por decisões do ministro Alexandre de Moraes. Pergunto eu, todos aqui se sentem confortáveis com tudo o que aconteceu? Porque se se sentirem, temos que dar sim uma medalha. Mas se nós não nos sentirmos confortáveis, temos que estranhar. Estranhar a forma que foi feita, estranhar a forma que o Brasil está indo. Não é normal. A quantidade de pessoas que estão nas ruas nesse momento, não são pessoas criminosas, são pessoas que estão nas ruas, acampadas, esperando posicionamentos e decisões. E aí, respeitosamente, eu me direciono ao excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes, que diga a essas pessoas o que fazer. Então, deixo aqui, já consignado o meu voto contrário a essa medalha, respeitando sempre o judiciário, acreditando na democracia brasileira e principalmente nas instituições. O nosso voto contrário não é a justiça, no modo geral, e sim como essa eleição foi presidida. Obrigado, presidente. Deputado Márcio Galberto, por favor. Senhor presidente, parlamentares aqui hoje, pessoas que estão na Assembleia, assessores, jornalistas, nós estamos vivendo no Brasil tempos sombrios quem poderia imaginar que em pleno século XXI as pessoas não poderiam se manifestar como bem entenderem. Quem imaginaria que em pleno século XXI nós não teríamos o nosso direito de questionar resguardados, defendidos quem poderia supor que as pessoas que mais gritam por tolerância são os mais intolerantes, são aqueles que mais rotulam, que mais desejam censura, que querem impor seus gostos, suas vontades, seus vícios, suas mazelas, com ela abaixo da sociedade e daqueles que não se conformam. Quem imaginaria que em pleno século XXI, deputado Eleomar, nós não poderíamos gozar de liberdade plena no Brasil. Quem poderia imaginar que o homem, o homem a quem foi concedido o poder de administrar uma função pública se colocaria acima do bem e do mal, mandaria prender, mandaria silenciar apenas pelo fato de questionarmos alguma coisa que estamos em dúvida. Pois bem, senhores, essa é a situação do Brasil atual e fugindo absolutamente as minhas características e para não perder nada do que eu desejo falar neste momento, é que eu escrevi esse texto que agora passo a ler. Senhor presidente, o que seria da filosofia, por exemplo, se os filósofos não pudessem questionar o que seria da filosofia, deputado? Se o filósofo não pudesse exercitar sua capacidade de diante do maravilhamento do mundo fazer perguntas, questionar, a filosofia não seria filosofia, a filosofia não existiria. o que seria da ciência sem a possibilidade de fazer questionamentos e de não aceitar fórmulas prontas, não seria ciência, porque o verdadeiro cientista, ele precisa perguntar, ele precisa questionar, ele precisa duvidar, se não é crença, mas não é ciência. O que seria da justiça se advogados, promotores e juízes não pudessem formular e fazer perguntas como seria a administração da justiça, se isso não pudesse se dar em concreto o que seria do jornalismo sem a possibilidade de fazer questionamentos sinceros, verdadeiros e às vezes até mesmo questionamentos desconcertantes. Existiria jornalismo sem essa possibilidade, o que seria da vida de um jornalista se ele diante de qualquer autoridade, se diante de qualquer poderoso do mundo, o jornalista não tivesse liberdade para questionar, para fazer perguntas, por mais desconcertante que ela fosse, não existiria jornalismo sem esta possibilidade. Questionar é algo que nos diferencia dos animais, é próprio do ser humano fazer questionamentos diante das mais diferentes situações desde que o mundo é mundo. Existe Deus, de onde vem o fogo, de onde vem o frio, como faço para me alimentar, este é o melhor caminho, não é, isto é verdade, isto é mentira, o ser humano enquanto tal, ele precisa fazer questionamentos, ele não pode viver sem isto. Chegamos no nível muito perigoso, muito, pois somente socialistas, comunistas e globalistas podem questionar e falar o que bem entenderem. Não queremos, por óbvio, que eles sejam censurados como nós estamos sendo, mas que a liberdade de expressão seja o direito de todos, Alexandre. Isso não pode ser direito, privilégio, somente de uma casta. Não somente socialistas, comunistas e globalistas devem ter o direito de se expressarem. Nós, conservadores, também queremos os mesmos direitos, porque senão isto não é democracia, é um simulacro. Até uma expressão foi criada para tentar explicar o inexplicável, justificar o injustificável, desordem informacional, censurar questionamentos. É típico de regimes autoritários, de regimes que querem desumanizar, animalizar, coisificar e objetificar pessoas. Mas, numa democracia, isto não é cabível, não é concebível isto. Senhores deputados, aqui presentes, Felipe Polbel, Alana Passos, Alexandre Freitas, Alexandre Kinoploch, Anderson Moraes, Daniel Librelon e todos os demais, se um parlamentar não puder falar, não puder questionar, não puder se expressar sem amarras para defender a sociedade e o que ele acredita, qual é a necessidade do parlamento? Para concluir, por favor, Márcio. Qual é a necessidade do parlamento se nós não pudermos nos expressar sem amarras para que serve o parlamento? Para que nós estamos sendo pagos pelo povo se nós não pudermos nos expressar como bem entendermos? Eu não concordo com isso, senhores. Eu não concordo com isso. e não esperem, não esperem enquanto católico, enquanto cristão, enquanto sabedor que o cristianismo chegou ao século 21 por meio da coragem do martírio de muitos homens e mulheres. Não esperem de mim uma aceitação desses erros de forma bovina, medrosa e oportunística, porque são os nossos direitos e as nossas prerrogativas mais basilares que estão em jogo, deputado. Apesar de eu não concordar com o vosso posicionamento de esquerda, eu respeito o direito que vossa excelência tem de se manifestar como bem entender. Eu não posso lutar para que vossa excelência tenha seus direitos caçados, censurados, silenciados, tolidos. Eu não posso fazer isso, mas a recíproca ela precisa ser verdadeira, justa. E não é isso que está acontecendo neste país. Não é. É grave, é gravíssimo. No primeiro momento nós somos rotulados, no segundo momento nós somos silenciados, no terceiro momento nós somos presos. e no quarto momento começa a chacina. A história está aí para quem quiser. Sendo assim, senhor presidente, diante deste quadro de obscuridade nebuloso, o meu voto é contrário. E viva Cristo Rei. Próximo morador, deputado Alexandre Freitas. Que dia triste para essa casa. A gente está debatendo a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a um agente público que há algum tempo já vem cometendo inúmeros abusos no exercício da sua atividade pública. Eu fui autor de um pedido de impeachment do homenageado na época que o Alcolumbre ainda era presidente do Senado. Esse meu pedido foi arquivado junto com 35 outros sem qualquer análise de mérito por conta de um inquérito absurdamente inconstitucional. Um inquérito que não respeita o devido processo legal, que não respeita a competência do STF para julgar cidadãos brasileiros, que não respeita a liberdade de expressão e em última instância que não respeita a imunidade parlamentar de palavras e votos. Uma imunidade que o texto constitucional não faz ressalva e não faz ressalva por um motivo óbvio. Quando nós estamos aqui, quando nós nos manifestamos, a gente representa todo o voto que nos foi dado no dia da eleição. Um voto que cada vez mais vem sendo fragilizado, vem sendo desmerecido. Hoje a gente vê parlamentares sendo caçados por uma asneira que ele fala num grupo privado de WhatsApp. A gente vê parlamentares sendo presos por crimes de opinião. Depois de tantas décadas finalizado a ditadura militar, a gente tem preso político no Brasil. A gente tem a volta da censura nesse país. Uma violação gravíssima da nossa Constituição que diz que não é a qualquer motivo permitido ao Estado censurar, seja por questões políticas, por questões de opinião, por questão jornalística, política, mas a corte que deveria garantir os termos da Constituição quer legislar, quer inventar, quer violar grosseiramente a literalidade do texto. No exercício da presidência do TSE, nunca a gente viu uma atuação do Tribunal tão grave, tão direcionada e, principalmente, que não respeita a lei. A lei é muito clara, deputado Eleomar, o Congresso não é permitido inventar regra eleitoral um ano antes da eleição. Ao TSE não é permitido regulamentar o que quer que seja após maio. Mas, ainda assim, durante o pleito eleitoral, o Tribunal legislou, porque ele não regulamentou absolutamente nada, ele legislou de forma abusiva, ilegal e inconstitucional. Uma regulamentação em que você dá poderes extraordinários a uma corte, violando grosseiramente o Ministério Público, as atribuições do Ministério Público, acabaram com o sistema acusatório, voltamos à Inquisição, onde o juiz, ele é ofendido, ele é acusador, e no final das contas, ele acaba julgando. Eu confesso que eu estou bastante preocupado. e eu fico imaginando, deputado Márcio Goberto, imagina se a gente pega um juiz que valoriza o princípio da moralidade administrativa, e aí, numa decisão monocrática, ele vai lá e acaba com a vitaliciedade, porque, na minha opinião, uma imoralidade, um juiz ou um promotor cometerem crime e serem aposentados. Essa é a minha opinião. Mas vamos supor que um juiz tivesse a ousadia de tomar essa providência. rapidamente, eu duvido que o corporativismo iria permitir que essa decisão sobrevivesse. Agora, é inaceitável nós vermos parlamentares que abrem mão da sua imunidade parlamentar, que abrem mão da sua imunidade de palavras e votos para aplaudir um agente público que vem cometendo abusos de forma recorrente nesse país. É lamentável pelo que a gente está passando. A volta da censura é algo inconcebível. Infelizmente, essa casa pretende homenagear uma pessoa que vem cometendo abusos atrás de abusos e que não reconhece os limites que a Constituição de 88 impõe à sua atividade pública. Obrigado. Próximo orador é o deputado Valdeck Carneiro. Se a vossa excelência quer escrever? Ok. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu me inscrevi para discutir este projeto de resolução do qual sou coautor. Em primeiro lugar, para agradecer a iniciativa do deputado André Siciliano. André, acho importante que o Poder Legislativo Estadual, que é a LERG, possa, de alguma maneira, fazer um registro na forma de uma homenagem, e não é qualquer homenagem, é a concessão da medalha tiradense, a mais elevada comenda do Estado, ao ministro Alexandre de Moraes, do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Acho importante porque o ministro Alexandre de Moraes teve, em vários momentos, muita firmeza e muita coragem para enfrentar inúmeras tentativas de desqualificação do processo eleitoral, das regras do jogo eleitoral, em última instância, do próprio Estado Democrático de Direito do Brasil, já tão abalado desde o golpe de 2016. E não apenas agora, durante a campanha eleitoral de 2022, porque desde o início do atual desgoverno federal, que já vai embora no final do ano e já não era sem tempo, desde o início do governo federal, do atual governo federal, o próprio presidente da República, seus ministros, assessores de diferentes escalões, permanentemente se colocaram em ataque, em afronta, em agressão à Constituição, aos poderes da República, a autoridades constituídas, procurando criar um cenário de instabilidade política e institucional no Brasil. Não foram poucos os episódios, não foram poucas as manifestações, eu não teria tempo suficiente aqui, André, para listá-las ou enumerá-las, mas a primeira delas é incomum e é deplorável que um deputado federal em sessão da Câmara Federal declare idolatria a um torturador, como no caso do coronel Brilhante Ustra, um torturador confesso. Não me parece razoável que um deputado federal diga que para fechar a Corte Suprema de Justiça no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, sejam necessários apenas um cabo e dois soldados. Não me parece também aceitável de nenhuma forma que em reunião ministerial dirigida pelo próprio presidente da república, primeiro magistrado da república, que o ministro possa se dirigir em conjunto a todos os membros, a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que se trata que são vagabundos e que devem todos ser presos. Isso não me parece a atitude de quem quer criar um ambiente do bom debate, do bom questionamento, da boa disputa doutrinária, ideológica, político-partidária, que é saudável e necessária à democracia. Alguém aqui falou da pergunta do estatuto da pergunta como sendo algo, deputado Eleomar, fundamental para a ciência e a verdade. Não há ciência sem interrogação, não há ciência sem o olhar inquiridor sobre o mundo, sobre os fenômenos sociais, naturais, enfim. Evidentemente que a pergunta é fundamental. A ciência não avança, o conhecimento científico não prospera, os campos científicos como um todo não progridem sem que haja homens e mulheres, pesquisadores e pesquisadoras, perguntando, interrogando, desnaturalizando verdades tidas como definitivas, acabadas, completas. É claro que sim. Entretanto, os questionamentos que são objeto da intervenção firme e dura e necessária do ministro Alexandre de Moraes não são questionamentos científicos e tampouco filosóficos. São questionamentos para desestruturar a ordem democrática. São questionamentos ao resultado eleitoral. Ora, quem participa da disputa eleitoral, a priori já conhece as regras do jogo eleitoral. Quem ganhou comemora, quem perdeu lembra as feridas. Não é assim que funciona. Quem ganhou comemora, celebra, quem perdeu lembra as feridas. O mal perdedor no jogo eleitoral, da disputa eleitoral é provavelmente um mal democrata, um mal cidadão, um mal construtor de relações democráticas, civilizadas na sociedade em que vive. Por isso, por mais que eu concorde, lembrando, podíamos lembrar vários epistemólogos aqui, Gaston Bachelard, entre outros, que definem, Luiz Paulo, a pergunta como instrumento fundamental para a ciência, para o avanço da ciência, mas não estamos tratando disso aqui, data vênia, pelo amor de Deus, estamos tratando de pessoas que não se conformam com o resultado eleitoral, não se conformam com o que perderam e decidiram. Um grupo minoritário, um grupo minoritário, inexpressivo, numericamente falando, mas é expressivo o seu questionamento, que é um questionamento doloso e danoso à democracia, não importa que seja em pequeno número, não importa que estejam fazendo balbúrdia, aliás, a palavra que eles adoram até, balbúrdia na beira de estradas, impedindo a liberdade de ir e vir das pessoas, não importa que sejam em pequeno número, o que importa é que o questionamento que tentam legitimar é um questionamento perigoso para a democracia. Por isso, Alexandre de Moraes foi firme, não apenas com esses personagens derrotados que não se conformam com a derrota e que querem virar a mesa, querem o tapetão, querem ganhar na mão grande, querem ganhar no grito, não ganharão assim, mas não apenas em relação a essas pessoas, mas em relação a algumas instituições importantes da República que, no mínimo, pervaricaram, e eu aqui já fiz referência dessa tribuna, a Polícia Rodoviária Federal, porque determinados agentes da Polícia Rodoviária Federal, por suas atitudes, estão colocando em xeque a própria imagem desta corporação, a começar pelo presidente, pelo seu dirigente, Silvinei Vasques, que tem que ser processado, porque tentou, no dia da eleição, conter, proibir, evitar, impedir que eleitores se deslocassem até o seu local de votação, fazendo blitz e fazendo retenções de veículos de maneira absolutamente suspeita, questionável, inaceitável, mas ainda agentes que se dirigiram a locais de manifestação para dizer que estavam ali, que estavam no mesmo barco. Como assim? O agente da Polícia Rodoviária Federal está no mesmo barco de manifestantes que estão impedindo a livre circulação de veículos e pessoas nas rodovias. por isso considero muito importante primeiro deixar claro concluo em 30 segundos para deixar claro que os questionamentos objeto deste debate aqui de hoje nada tem a ver com necessário e saudável questionamento científico. Nada tem a ver com desafiador e sempre instigante questionamento filosófico. Questionamento de antidemocratas. São movimentos antidemocráticos, movimentos que, portanto, incidem no cometimento de crimes porque é atentar contra a democracia, atentar contra a Constituição, atentar contra o Estado Democrático e Direito, André. É crime. Tem previsão disso no Código Penal. Por isso, acho importante, André, agradeço a você diretamente por ter tomado essa iniciativa, agradeço a você diretamente por abrigar alguns de nós como coautor desse projeto, independentemente até de divergências que tive e tenho com o senhor Alexandre de Moraes em vários momentos, elas não me permitem desconhecer o papel importante, estratégico, firme, central, que ele adotou, que ele teve na defesa da democracia e na defesa do principal instrumento da democracia, nada mais importante, Renato e Jari. Renato e Jari não há nada mais importante do que o voto popular, do que o sufragio universal, é o principal elemento de sustentação da democracia e de afirmação da soberania popular. Por isso, tenho meu apoio, tenho a minha assinatura e aos que perderam, não me surpreendem os gestos antidemocráticos desse grupo, que são organicamente antidemocráticos, mas os que perderam, por favor, lambam as feridas e se preparem para um próximo pleito. Próximo orador, escrito deputado Eliomar Coelho. Nobre presidente dos trabalhos desta sessão, deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores, funcionários, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ouvi atentamente as intervenções feitas aqui, inicialmente pelo deputado Márcio Galberto, depois Alexandre e agora o nobre companheiro Valdeque Carneiro, deputado. Interessante. Características que eu ouvi aqui do que que é você viver de acordo com os ditames de uma civilização, eu sinceramente achei que todos eles estavam falando aquilo que eu sempre falei, aquilo que nós sempre falamos. O que que é? alguma vez, por exemplo, eu ocupei esta tribuna ou o deputado Valdeque Carneiro para dizer que era contra a análise crítica que deveria ser feita ao trabalhar um processo científico ou não científico, filosófico, ou não filosófico, sociológico, onde você está analisando exatamente a vida? Então, ora, quem é que é contra? Ninguém. Então, acabou. Estamos conversados. Vamos todos votar exatamente favorável à proposta que está na mesa para discussão e votação. O que acontece? Se falou o sombreamento, o ensobreamento da política é de uns tempos para cá, que antes não era dessa maneira. Quer dizer, havia a discussão de forma civilizada, respeitando a opinião dos outros e é claro que isto daí marcando exatamente aquilo que nós chamamos Estado Democrático de Direito. É isto daí. apesar de existir alguns delírios persecutórios, os demais, aquilo que exclui exatamente essa condição, automaticamente nós estamos de inteiro acordo. Vivemos um processo, há muito tempo que a política ela vem, ela vem, digamos, ficando confusa, mas confusa exatamente pela participação nessa política que não havia antes, exatamente, alguns atores que ainda não entenderam qual é a função verdadeira e a nobreza da política. É isso daí. Quer dizer, vim para desqualificar, vim para fazer a apologia do crime, da violência, da vingança. Não é nada disso. Política não é isso. Política é exatamente o contrário disto. Política é você tentar trabalhar o tempo todo a construção da harmonia, da harmonia entre as pessoas e aquilo que eu sempre falo, a alteridade, sempre pensando no outro. É isto daí que a gente... Então, vir no sentido contrário disto que caracteriza realmente o desejo de pai e da humanidade, esta humanidade transmudada, digamos, pela ciência, mas aquecida pela fraternidade, isto daí nós realmente vamos ter que conviver e fazer valer de qualquer forma esta afirmação. É isto daí. Não pode ser diferente. Então, uma proposta para entregar e fazer uma homenagem àquele que conduziu um processo inquestionável, inclusive por observadores do mundo inteiro. inquestionável, do mundo inteiro. Então, automaticamente, ratifica-se como verdadeiro o resultado do pleito. Houve uma diferença não muito grande. Reconhecemos, reconhecemos opiniões divididas, quase que equivalentes, mas não equivalentes. e, com certeza, ao se ter aquele debate, porque, por exemplo, eu nunca presenciei, e não é de hoje que eu estou na política, mas eu nunca presenciei um pleito cujo processo fosse usado a máquina, a máquina do governo de forma tão abusiva, tão abusiva. Isto, sim, e não foi tomada as devidas providências que deveriam ser tomadas, até para não conturbar, digamos, o processo. Ficou-se na serenidade, pessoas sendo atacadas, atacadas, inclusive, com uma linguagem muito rasteira, mas que, quem era atacado, resolveu, sereno, deixa passar, isso é apenas um momento deslocado, não vamos levar em consideração, a condução do processo será com ética e honrando exatamente os princípios republicanos. É isto, e é por isto que o nosso voto é favorável, exatamente, a entrega desta honraria para o ministro Moraes. Não tem, não tem, é uma forma de você afirmar aquilo que a sociedade está fazendo de outras formas, mas nós, como legislativo e representante da sociedade, estamos exatamente fazendo juiz e dizendo da justeza desta mensagem que, ora, nós vamos votar e aprovar aqui na Casa no Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, eram estas considerações que eu gostaria de fazer. Vamos conduzir, acho que o debate aqui está sendo um bom debate, eu gostaria que sempre tivesse acontecido isso até em outras épocas, o debate é esse, chega-se aqui, coloca-se a opinião, por exemplo, aqui, quando tem um orador que eu sei que a intervenção dele não vai ser muito de acordo com aquilo que eu penso, mas eu fico prestando atenção o tempo todo, ouço, o tempo todo, exatamente, até para, de repente, às vezes, para até existir alguma coisa que me convença daquilo que eu estava pensando até de forma equivocada e eu corrijo o equívoco, ouvindo, ouvir é importantíssimo, considerar aquilo que você ouve é importantíssimo mais ainda. Então, nós não podemos de forma alguma isso daí nos deixarmos levar exatamente pelos delírios persecutórios, não podemos de forma alguma e vamos exercer, digamos, com a nossa serenidade, com a nossa responsabilidade acima de tudo, aquilo que é uma função nossa de parlamentar, de legislador do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer e aqui ratifico desde já o meu voto favorável à proposta apresentada. Próximo orador, deputado Samuel Malafaia. Presidente. Oi, 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 coronel. Oi, coronel, eu estou no meio de um procedimento aqui no hospital. Certo. Dá para consignar meu voto contrário aí, por favor? Não, ainda não abriu, não. Quando abrir, você, Vossa Excelência, terá oportunidade. É que eu estou no meio de um procedimento aqui. Ok. Deputado Samuel. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu gostaria da sua atenção porque o assunto eu acho ser muito importante. Alguns deputados parecem que não estão atentos, estão se distraindo, mas eu acho que eu não sou poeta, mas sou democrata. Senhor presidente, trata-se da votação ao projeto número 1483 de 2022 que otorga a medalha Tiradentes, maior honraria desta casa e seu diploma. A sua excelência, o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sr. Presidente, a democracia é um teste diário da nossa cidadania e liberdade. Todos nós temos que respeitar a vitória ou a derrota. Sr. Presidente, o ministro Alexandre de Moraes, Apesar de ser o currículo excepcional e fora do comum, ele tem milhares de cidadãos brasileiros que têm o criticado por extrapolar os seus limites democráticos de decisões. Por essas acusações, até que sejam provadas democraticamente, pois ele é também defensor da democracia e cuidador dela como nós somos, pelo órgão competente que controla esse ministério, tão importante que é, que é o Senado Federal. Se essas acusações são faltas ou verdadeiras, é como se eu estivesse na esquina e alguém batesse numa mulher e eu pegasse um pau, pedaço de pau e batesse na cabeça do cara para matar porque ele bateu numa mulher. Eu não posso fazer isso, porque a justiça tem que tomar a sua decisão. Eu posso ser uma pessoa que vou denunciar, mas não exercer a justiça. Assim também o ministro tem que atender as demandas do Congresso Nacional. assim sendo, se essas acusações que existem elas são falsas ou verdadeiras, o meu voto fica em holding, aguardando a resposta competente da justiça, quando então votarei consciente. Por enquanto, sou contrário à outorga dessa medalha. Meu parecer, portanto, é contrário democraticamente e espero não ser perseguido por essa decisão republicana. Muito obrigado, senhor presidente. primeiro dizer que a gente, por tradição aqui, cada parlamentar tem o direito de apresentar medalha a quem assim ele deseja. A gente respeita o contraditório, respeitamos quem pensa diferente, mas ao contrário do que foi falado aqui, na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes garantiu a nossa democracia, porque o que foi usado de máquina nessa eleição, quebraram o pacto federativo, aprovaram redução de impostos a partir de junho para julho. Isso poderia, né, Alexandre Freitas? Isso pode. É, período vedado. Então, o que a gente viu foi o exemplo do mês de outubro. A receita do Estado do Rio de Janeiro caiu 926 milhões de reais só no ICMS, comparado com o mês de outubro de 2021. Significa nos próximos 10, 12 meses, da forma que está, o Rio daqui a pouco vai precisar de novo assinar outro regime de recuperação, porque não é pouca coisa. Passa de 10 bilhões de reais a queda da receita em 12 meses. Está aí para todo mundo ver. Então, eu peço voto ao ministro Alexandre Moraes aqui, a minha homenagem. E espero poder um voto de todas e todos. Ok? Algum outro parlamentar que queira usar da palavra? Não. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores querem a prova, verificação pedida pelo deputado Anderson de Moraes. Aproveitar a oportunidade também para encaminhar o voto contrário pelo PL, por gentileza, presidente. Ok. Presidente, gostaria de conseguirar meu voto contrário também, presidente. Para encaminhar pela bancada do pessoal, presidente. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, a medalha que vossa excelência, de maneira muito democrática e republicana, concedeu a coautoria, há muitos deputados e deputadas que defendem a democracia. Eu quero não só parabenizá-lo pela excelente iniciativa, como dizer o quanto é importante essa casa, que foi eleita democraticamente pelos votos colocados em urnas eletrônicas, seriam contraditoriamente vergonhosos se a gente não apoiasse aqui a democracia. seria contraditoriamente vergonhoso para essa casa de leis, essa casa republicana e da democracia votar contra o voto democrático que escolheu e elegeu o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E também é contra todo esse processo de luta antidemocrática que se foram colocadas nas ruas, reconhecer aqui o papel do Supremo Tribunal Federal e também trazendo o Supremo Tribunal Eleitoral como uma linha muito importante para que o voto fosse exercido sem coação, sem intimidação, sem ameaças e sem uma lógica, senhor presidente, que é o voto de cabresto. Nesse sentido, foi muito importante a atuação do Alexandre de Moraes e, nesse caso, a gente viu o quanto é importante ter as instituições fortes, não podemos deixar que toda uma lógica de fake news, de espalhar mentiras e calúnias e notícias falsas justamente para contradizer a democracia brasileira. A gente não pode achar isso razoável. Se a gente achar isso razoável, não é razoável que cada um aqui tenha sido eleito e eleita com o voto do povo. É por isso, senhor presidente, que a gente encaminha o voto favorável pela bancada do PSOL e não só isso, o voto favorável à democracia. Ninguém aqui é viúva ou viúva da ditadura militar. se quer ditadura militar, se quer intervenção de militar, o lugar não é dentro dessa casa. Muito obrigada, presidente. Com licença, permiso a parte. Presidente, olha só, não se trata de ser democrata ou não democrata. Nós aceitamos a vitória do nosso presidente. O nosso presidente eleito é o Lula. O presidente Lula. Do nosso? Ele é o nosso presidente, não adianta. A democracia impinge em escolhas, em derrotas ou vitórias. quem defendia, o outro, perdeu. Acabou. Agora, não vamos chamar os colegas de antidemocratas, nós somos democratas. Eu morro pela democracia, porque esse, para mim, é o melhor regime que tem. Agora, vamos respeitar. não damos uma medalha para o ministro, porque ele tem milhares de pessoas que têm dúvidas sobre a atuação dele que é como, eu não vou nem dizer como é, mas é a atuação dele. Eu não quero levantar suspeitas, porque eu não sou juiz. Mas nós somos democratas, defendemos esse país e queremos que o nosso presidente faça um bom governo para ser exemplo. Se amanhã ele não fizer um bom governo, que ele caia e venha outro. mas não vem aqui com essa onda que nós não somos. Nós somos democratas tal qual a esquerda, só que nós temos escolhas de um lado e a esquerda de outro. Nós respeitamos, temos de nos respeitar e batalhar no campo das ideias. Ninguém vai me fazer aceitar algumas ideias. Não é todas, não são todas, não, porque tem coisas da esquerda que eu aceito. Vocês melhoram muito nossos projetos, vocês têm uma luz, às vezes, que nós não temos. Eu aceito, mas não vem dizer que nós somos antidemocratas, porque nós somos democratas como vocês o são. Obrigado. Para encaminhar pelo PSB. Deputado Valdeck. Senhor presidente, em nome da democracia e das instituições da democracia, entre elas, a justiça eleitoral, em homenagem à soberania popular que se manifesta através do voto livre, secreto, universal e direto, o PSB enfaticamente vota sim, reconhecendo e aclamando e aclamando o resultado determinado pela maioria da população brasileira, o presidente eleito pela terceira vez é Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o vice-presidente eleito é Geraldo Alckmin, do PSB. Portanto, o PSB vota sim. A presidência vai proceder à primeira chamada. Deputado Adriana Baltazar, deputado Brasão, deputado Carlos Macedo, deputado Chiquinho da... Chiquinho da Mangueira já votou. Deputado Daniel Lebrelon, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Deodalto, deputada Rejane, enfermeira Rejane, deputada Franciane Mota, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Max Lemos, deputada Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, deputado Rodrigo Amorim, deputado Sérgio Lobac, deputada Tia Ju, deputado Valdeci, deputado Luiz Paulo. Caminhando pela bancada do PSD, estou propondo o voto sim. E lembrando a vossa excelência, senhor presidente, que o ministro Alexandre de Moraes, como membro do Supremo Tribunal Federal, garantiu todos os atos dessa casa no tocante à cassação do governador Wilson Witzel. E, naquele momento histórico, ninguém colocou objeção. Então, essa é uma boa lembrança. Dito isso, senhor presidente, o senhor foi feliz de falar aqui no início. Aqui nessa casa, a responsabilidade de propor emenda é do autor. A gente se abstém, vota contra, isso é do jogo, mas a responsabilidade é do autor. E eu não vejo, nesta casa, que dá tantas e tantas medalhas, que um ministro do Supremo Tribunal Federal não seja merecedor de uma medalha tiradente. Por isso, estamos encaminhando pelo PSD o voto sim e o meu já está expresso na peça. A presidência vai proceder à segunda chamada. Deputado Adriana Baltazar, deputado Anderson Alexandre, deputado Brasão, deputado Carlos Macedo, deputado Daniel Lebrelon, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Deodalto, deputado da Enfermeira Rejane, deputado da Franciane Mota, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Pedro Ricardo, deputado Atia Ju, deputado Valdeci da Saúde. A presidência vai proclamar o resultado. deputado. Senhor presidente, presidente. Serão 39 senhores parlamentares, 24 sim, 14 não, a medalha foi aprovada. Registrar meu voto contrário, por favor. Ok. Pedir para constar no painel, por favor. Ok. Eu quero aqui dizer o seguinte. Bem, primeiro a gente respeita mais uma vez quem pensa diferente, quem vota diferente, mas eu não tenho dúvida, assim como o Gilmar Mendes foi num momento muito importante, garantidor da nossa Constituição, nós só chegamos aqui hoje por conta da determinação do ministro Alexandre de Moraes, que garantiu a democracia em nosso país. Porque o que usaram de máquina, que ficou mais visível, foi no dia da eleição a Polícia Rodoviária Federal. Mas teve também todas as mudanças que eles fizeram na legislação, que valia tudo, inclusive quebrar o Brasil para reeleger um presidente. Eu até então, deputado Luiz Paulo, era a favor da reeleição, hoje já não sou mais. Porque o que fizeram nessa última eleição para reeleger o presidente, os prefeitos vão sofrer muito. Porque nós já vimos, como eu já disse aqui há pouco, a arrecadação do ICMS caiu comparado, comparado nominalmente, outubro de 22 com outubro de 21, 926 milhões de reais. Daqui a pouco vem aí a questão do imposto de renda, a isenção até 5 mil reais. E isso vai refletir no FPM, no FPE. Então, o que a gente vai ver nos próximos meses, tomara que eu esteja errado, é o Rio precisar de novo de um regime de recuperação. Porque da forma que está, meu irmão, porque o que fizeram, unilateralmente, quebraram os estados e municípios. Rogo a Deus que não. Porque eu passei aqui e alguns presentes estiveram aqui em 17 e 18. porque fazer discurso é muito fácil, mas está aqui para votar as mudanças necessárias, está aqui com as galerias cheias, com invasão da Assembleia, com os salários dos servidores quatro meses atrasados, tomara queira Deus que a gente nunca mais veja isso no Estado do Rio de Janeiro. Mas é fato. O caminho que tomou o tubo na Receita, podem acompanhar, quem acompanha vai me dar razão. Então, a gente precisa reafirmar os nossos valores democráticos e nada como uma homenagem ao Alexandre de Moraes, o ministro, que foi muito firme no período pré-eleição, no dia da eleição e pós-eleição. Então, vai aqui meus agradecimentos às deputadas e deputadas que votaram favoravelmente a medalha. Presidente, deputada Samuel e depois deputada... Querido presidente, o senhor tem sido um baluarte, com licença, Marquinhos, dá licença, Marquinhos, preciso falar para o presidente, com licença. O senhor tem sido um baluarte e o senhor, como nosso representante, que deu um bom exemplo na condução dessa Assembleia, nós contamos com o senhor que venha amenizar esse sofrimento no nosso Estado, visto que o senhor tem excelentes relações com o nosso presidente eleito agora. Então, com relação a esse assunto todo, nós nos colocamos de forma democrática. Eu aceito, não aceito, por isso ou aquilo. Mas o seu papel nós vamos cobrar. É, porque o senhor é uma pessoa competente, o senhor entende das dificuldades do Rio de Janeiro, foi por isso que eu lhe apoiei no início dessa legislatura, defendi o senhor e sou seu colega de mesa. Não porque eu fosse um esparrela para apoiar qualquer pessoa, mas o senhor tem caráter, dignidade, saber e também moral. Portanto, execute os planos que venham contribuir com o nosso Estado e o senhor terá cada vez mais nossa admiração. Muito obrigado. deputado da enfermeira. Primeiro dizer, presidente, que eu estou no meu terceiro mandato, me candidatei à deputada federal e estou na primeira suplência. E eu nunca vi essa casa ter um presidente tão democrático como vossa excelência. aqui, tanto a esquerda quanto a direita, quanto o centro, enquanto deputados que somos, representantes da população no Rio de Janeiro, todos nós conseguimos levar os nossos mandatos com eficiência graças à sua atuação. Então, eu só tenho a parabenizar vossa excelência na condução dessa Assembleia Legislativa. Eu estava ausente porque fui no gabinete e gostaria, presidente, como sempre, ter a consideração de vossa excelência para consignar o meu voto favorável à medalha a esse ministro que mostrou que o papel do ministro é um poder. E o ministro de Moraes, ele representa, representa um poder no país que precisa ser respeitado. Então, presidente, eu queria que consignasse o meu voto favorável a essa medalha que vossa excelência com muita competência colocou aqui dentro da casa e foi aprovado. Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, deputada Franciane Mota. Oi, desculpa, eu não consegui entrar a tempo, será que consegue registrar o meu voto também favorável, por favor? Faz consignar, eu faço consignar no diário como o da enfermeira e como o do deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, está ótimo, obrigada. Senhor presidente, em primeiro lugar, dizer que eu vou sempre defender o legítimo direito de qualquer parlamentar apresentar a medalha para quem quer que seja. isso já foi objeto de discussão aqui nesse plenário algumas vezes. Nós fomos criticados por algumas medalhas e proposições que fizemos, inclusive de forma covarde, com emendas às proposições de homenagens, também reagimos de igual forma. Recentemente, na Câmara de Vereadores, teve um debate que envolveu o meu nome justamente por um vereador da capital do Rio de Janeiro que apresentou o meu nome para uma comenda e eu fui veementemente atacado por figuras da esquerda, aquelas mesmas que fizeram uma defesa hoje da tal democracia. Democracia é isso, presidente. Eu quero pedir o registro enfático do voto contrário à presente proposição e peço que a mesa registre o meu voto contrário, mas democracia é isso, nós perdemos no painel. Foi levado para o voto nominal, a verificação nominal de presença, e de votação e nós perdemos no painel, essa é a democracia. Eu não vou nem entrar na Seara, que é uma opinião minha de considerar inoportuna, nesse momento em que o Brasil está vivendo essa homenagem que faz menção a uma discussão além do pleito eleitoral findado recentemente, mas uma discussão da interferência dos poderes de um sobre o outro, mas é importante registrar que eu escutei discursos aqui nos acusando, como bem disse o deputado Samuel Malafaia, de antidemocráticos. Está aqui o registro de democracia, é isso, e o nosso voto contrário não tem nenhuma referência contra a democracia, é o contrário, é um voto em defesa da liberdade de expressão, da democracia e, sobretudo, da independência e da harmonia entre os poderes. Então, pedir que V. Exª registre o meu voto contrário à presente proposição, presidente. Ok. Anuncio indicação legislativa 408 de 21 de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sua implantação do programa segurança presente para atender ao centro do município de Itaboraí, parecida com a comissão de indicações legislativas, pela transformação indicação simples, relator deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, retorna ao autor. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3212 de 20, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que autoriza o poder executivo a implementar cursos de pré-vestibulares para estudantes que concluíram o ensino médio nas escolas estaduais na forma que menciona. Questão de ordem, presidente. Deputado Valdeque Carneiro. Eu fui alertado pela assessoria da CCJ que, na verdade, esse meu projeto de lei, presidente André, ele deveria ser anexado ao projeto de lei 420 de 2015 do então deputado Renato Cozolino. E acho que a assessoria da CCJ tem razão. Eu ontem conversei com o deputado, com o hoje prefeito Renato Cozolino e André, a combinação que nós fizemos é a seguinte, eu vou pedir para que esse projeto meu seja arquivado, eu vou assinar o projeto dele e queria pedir a vossa excelência se na semana que vem poderia colocar esse projeto na pauta, que é o 420 2015, de autoria do Renato Cozolino e agora vai contar com a minha coautoria porque a assessoria da CCJ tem razão e o mais adequado é fazer esse movimento. então estou pedindo o arquivamento do meu projeto, vou me associar ao projeto do Renato e se vossa excelência autorizar, na semana que vem colocaria do Renato na pauta que é o PL 420 2015, por favor. faz chegar para mim o número projeto de lei 3212 retirado de pauta e vossa excelência por favor pedir o arquivamento por escrito. Projeto de lei 345821 de autoria do deputado Daniel Librellon que institui a política estadual de atenção integral às pessoas em situação de acumulação Síndrome de Diógenes dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça Educação Ciência Tecnologia e Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Luiz Paulo. Senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com duas emendas modificativas pela comissão de educação deputado Flávio Serafim Obrigada. Sr. Presidente, a minha assessoria não havia mapeado esse projeto como um projeto que teria a parecer da Comissão de Educação. Então, não sei exatamente o teor mais detalhadamente do projeto. Sei que ele institui a política de atenção integral às pessoas com situação de acumulação, síndrome de diógenes. Então, vou acompanhar o parecer da CCJ, não obstante a possibilidade na tramitação do projeto, apresentar emendas e eventuais contribuições. O parecer é, acompanhando o parecer da CCJ, favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, desligou aí. Alô, agora voltou. Sr. Presidente, projeto do deputado Daniel Librelon sobre a política estadual de atenção integral às pessoas que apresentam a síndrome de diógenes, ou a situação de acumulação. Até me ocorreu um programa, Luiz Paulo, que tem um desses canais a cabo, canais fechados, que enfocam justamente pessoas que têm esse quadro compulsivo de acumulação de vários tipos de coisas. Essa síndrome, inclusive, pode ser, André, até acumular animais, acumular galinhas, gatos, enfim, não só objetos inanimados. Eu fiz emendas de plenário, mas, no momento, aqui, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o parecer é favorável nos termos do parecer apresentado pela CCJ. Deputado Eliomar, pela Comissão de Orçamento. Projeto é favorável, Presidente. Presidente, faltou colher o parecer da Comissão de Saúde. Presidente, eu quero elogiar a iniciativa do deputado Daniel Guibergão. Ao contrário do que possa parecer, esse é um problema de saúde que vem preocupando, que se caracteriza exatamente pelo descuido extremo com a higiene pessoal, com a negligência ao seu asseio, à própria moradia, acaba acarretando isolamento social. Então, sobretudo, isso é uma incidência em torno de 10 mil pessoas, entre aquelas acima de 60 anos. Então, o nosso parecer é favorável. Desconsiderar a assessoria, parecer da educação, por favor, porque o projeto era anterior. Com os pareceres emitidos em discussão. Melhor. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas. Deputado, questão de ordem, deputado Samuel Malafaia. Querido presidente, acho que nós devíamos ser mais inteligíveis para a sociedade, porque nem eu sei o que é esse negócio. Diógenes é o quê? Um deus grego? O que é isso? Entendeu? Eu li aqui, mas não entendi. Acho que nós tínhamos que... Esses projetos, com nome assim diferente, explicaram a TV Alérgica. Síndrome de Diógenes. Eu não sei o que explicar, eu só sei falar o tema. Quero contribuir para o entendimento do nosso povo, porque nós somos... Representamos o nosso povo. Eu sei que o projeto é muito bom. Mas, o Valdeck... Não, quem sou eu? O professor Valdeck. Não, não, porque a gente estudou o projeto, deputado. Mas, espera aí, mas eu não tenho a obrigação. Você tem razão. Agora, você imagina, eu sou seu colega aqui, tenho um curso superior, sou engenheiro formado, tenho pós-graduação, etc. Eu sou professor de teologia. Eu não sei o que esse Diógenes é. Se é grego, se é hebraico, se é judeu. Eu imagino o nosso povo lá na ponta. Ele vai saber que Diógenes é o quê? Então, eu acho, eu estou falando... É muito bom esse projeto. Não estou criticando... O que eu queria pedir a vossa silência aqui, esses projetos mais acadêmicos, que nós tivéssemos algum programa da Alérgica, que explicassem... Minha gente, hoje foi aprovado o projeto de lei do deputado Daniel Liberon sobre a síndrome de Diógenes. Você sabia o que é síndrome de Diógenes? Pois eu vou te explicar. Se você quiser, eu posso contar o horário. Deputado. Me dá o script e eu vou ajudar. São pessoas que têm síndrome de acumulação. Sim. Era um deus grego que tinha como característica dificuldades com asseio próprio. Diógenes. Daí por quê, quando foi estabelecida essa síndrome, se pensou em síndrome de Diógenes. Mas, espera aí, mas o que é que se Deus fazia e o que não fazia, o que é? O que é isso? Não tomava banho. Obrigada, deputado. É isso. Muito obrigado. Retorno às comissões do projeto de lei 3548. Meu irmão, meu amigo Samuel. Projeto de lei 5794. 22, de autoridade do deputado Eleomar Coelho, que obriga as concessionárias de serviço público a manter bilheterias para atendimento público, pendendo de pareceres das comissões de concessão de justiça, de transporte, de economia, indústria e comércio e orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de concessão de justiça, deputado Luiz Paulo. Bom, senhor presidente, projeto de lei 5794, de 22, de autoria do deputado Eleomar Coelho, que obriga as concessionárias de serviço público a manter bilheterias para atendimento ao público. Veja, vossa excelência, não sei se vossa excelência, senhor presidente, tem andado continuamente de metrô. Entremos lá na estação do metrô da Rocinha, lá em São Corrado. Procuremos a bilheteria. Não tem. Não tem bilheteria. Tem uma porção de máquinas. Se eu não tiver um cartão ou tiver dificuldade de manusear aquelas máquinas, eu não vou conseguir viajar de metrô porque não tem bilheteria. E o deputado Eleomar Coelho tem síndrome de lutar contra os lucros fáceis. Se a gente quiser, a gente batiza essa síndrome de síndrome Eleomar Coelho. Por isso, estamos votando pela constitucionalidade da matéria. Acebiene. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado da enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Eleomar Coelho. Um instante só, por favor, Eleomar. É que V. Exª é autor. Deputado Marcelo Dino estava no plenário. A presidência designa, relator, deputado Valdeck. Fica para a próxima. V. Exª é autor. Sr. Presidente, o deputado Luiz Paulo já fez aqui uma introdução ao tema. Projeto muito importante do Eleomar, porque, de fato, os usuários ficam vendidos sem trocadilho, porque, às vezes, não conseguem ter bilheterias para comprar em dinheiro o ticket, enfim, o cartão. Muitos não conseguem operar com destreza as marcas. É muito importante que haja garantia de bilheterias nas estações dos transportes públicos concedidos. Portanto, no mérito de parecer, é favorável, cumprimentando o autor e aproveitando, deputado André. Só para dar retificação, eu falei que o projeto Cosolina era 420, mas é 402 de 2015. Vou mandar para V. Exª. Obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado Nélde Carvalho. Agora sim, na próxima. Favorável, presidente, com certeza. Obrigado. Deputado Luiz Paulo, pela Comissão de Orçamento. Sr. Presidente, no mérito favorável. Ok. Com os pareceres emitidos, em discussão, havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Constituição de Justiça. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, um projeto assim emendado. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovado em 1ª, vai a redação do vencílio. Mas não tem emenda. Você não deu parecer pela... Constitucionalidade puríssima. Ah, então, mas não tem problema. Angelical. Em votação, projeto sem emenda. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados em 1ª, retornam em 2ª. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer aqui, como diz o deputado Luiz Dublê, de presidenta. Muito bem representado. Está encerrada a ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, não fará uso da palavra. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, que preside o expediente final. Senhoras e deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj ou nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da casa. Deputada Marta Rocha, eu me inscrevi, que acho que o tema, eu serei breve, mas o tema requeria, digamos assim, uma certa solenidade, por isso que eu decidi fazer a fala, ainda que curta, da tribuna. Mas quero fazer dois registros importantes e históricos para a educação pública brasileira e do Rio de Janeiro. Me refiro, em primeiro lugar, ao Colégio Pedro II. Ao Colégio Pedro II, com 185 anos de história, e que será dirigido pela primeira vez, deputada Marta Rocha, por uma professora, uma mulher reitora eleita pela comunidade acadêmica do Colégio Pedro II. Eu me refiro aqui à professora Ana Paula Girô. É verdade que o Pedro II já tinha vivido a reitoria pro-tempore interina da professora Vera, mas a professora Ana Paula é a primeira reitora eleita do Colégio Pedro II, e me parece um registro importante do ponto de vista dos espaços, ainda bem, cada vez mais ocupados por mulheres na sociedade brasileira, no campo da educação em particular, que é o exemplo que dou aqui. A gente aproveita para repetir uma frase que é um bordão, mas tem muito significado, que é o lugar das mulheres é onde elas quiserem. Nesse sentido, saudar a vitória eleitoral do ponto de vista da eleição institucional do Colégio Pedro II, da professora Ana Paula Girô, que escreve seu nome na história, desta que é a escola pública mais tradicional do Brasil. Ana Paula trabalha na escola desde os 19 anos, deputada Marta Rocha, ela tem 56 anos, portanto, uma trajetória de quase 40 anos no Colégio Pedro II, atuando no campo da língua portuguesa, no ensino fundamental, com mestrado em linguística, formado em letras, enfim, portanto, registro aqui, e aguardando, naturalmente, Marta Rocha, a nomeação da reitora eleita pelo governo federal. Em segundo lugar, eu quero registrar também outro marco histórico das mulheres da educação pública brasileira e do Rio de Janeiro, que foi, na verdade, a posse da professora Giovanni Sayonara Ramos, como diretora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ, o ISERJ que decorre, que tem origem na escola normal da corte, portanto, é uma instituição que data de quase 150 anos, tem 142 anos de história, e é a primeira vez, não que uma mulher dirija o ISERJ, mas que uma mulher negra, uma professora negra, dirige o ISERJ, a professora Sayonara, também qualificada, com mestrado e doutorado, mestrado na Fiocruz, doutorado na USP, com pós-doutoramento também na Fiocruz, portanto, eu quero aqui registrar, deputada Marta Rocha, esse grande momento da afirmação da democracia institucional, tanto no Colégio Pedro II quanto no ISERJ, e vossa excelência sabe que no ISERJ não foi fácil, porque a diretora que exercia a função e perdeu a eleição, exercia a função já há quase 20 anos, há cerca de 20 anos, perdeu a eleição e não se conformou com o resultado, chegou até a recorrer à polícia, chegou a recorrer à polícia, houve uma sindicância na Faietec para apurar eventuais irregularidades que não havia, essa sindicância foi prorrogada, 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 eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, acompanhei de perto esse processo, o deputado Flávio Serafini, como presidente da Comissão de Educação, também acompanhou de perto, tivemos, em vários momentos, tratando disso com a comunidade acadêmica do ISERJ, falei pessoalmente com o presidente da Faietec, deputada Marta Rocha, que foi deputado conosco aqui, o deputado Irânio do Campos, quero aqui dizer, inclusive, fazer um registro público, o presidente da Faietec foi firme, falou, deputado, nós vamos seguir exatamente o resultado da sindicância, nada me pressionará a não nomear a diretora eleita, a não ser que a sindicância apure algo, nada foi apurado, a sindicância foi uma das sindicâncias mais longas da história do ISERJ, nada foi apurado, é a professora Giovanni Sayonara Ramos, é a diretora legitimamente eleita do ISERJ, portanto, tanto o ISERJ quanto o Colégio Pedro II dão uma contribuição importantíssima à história da educação brasileira por esse recorte de gênero, com o pioreirismo dessas duas mulheres, dessas duas educadoras, a reitora Ana Paula de Rô e a diretora Giovanni Sayonara Ramos, do Pedro II e do ISERJ, respectivamente. Faço questão de fazer esse registro em nome da educação pública, em nome da gestão democrática, em nome do empoderamento cada vez maior e necessário das mulheres na sociedade brasileira. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, indago os senhores deputados presentes em plenário se desejam fazer uso da fala. Não havendo mais quem queira fazer uso do expediente final, encerramos agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja. Muito obrigada.